Mais um estelionatário agindo, hein? Dessa vez, um estelionatário conseguiu clonar o perfil, um perfil no aplicativo, e fez quatro vítimas em Paranaíba. Uma delas, infelizmente, perdeu R$ 1.600. Hoje, um mesmo perfil de aplicativo clonado fez quatro vítimas no último dia 26, sexta-feira. Os prejuízos somam R$ 4.000. De acordo com informações da polícia, o primeiro caso aconteceu por volta das 13h30min de sexta-feira, onde a vítima, mulher de 31 anos, compareceu à delegacia informando que estava negociando um sofá e uma geladeira seminovos, através do Instagram, perfil de uma amiga. Durante a negociação, a suposta titular do aplicativo negociou o valor dos itens em R$ 2.500. Porém, a vítima informou que não teria aquele montante no momento e perguntou se poderia dar um sinal para garantir os produtos. Sendo negociado o valor de R$ 600, a pedido da suposta vendedora dos produtos, acreditando estar falando com a amiga, transferiu o valor combinado, R$ 600, via Pix, para uma conta indicada, informando a polícia a chave Pix CPF e nome do favorecido. Após conversa com outra amiga, descobriu que alguém teria invadido a conta verdadeira do perfil da amiga e feito, além dela, outras vítimas. Inclusive, uma outra vítima foi uma mulher de 46 anos que também procurou a polícia, informando que foi vítima de golpes. O fato teria acontecido por volta das 18h50min também de sexta-feira, a qual informou aos agentes ter recebido mensagens pelo aplicativo do Instagram. A pessoa que se passava pela amiga solicitou um Pix como pagamento de um forno micro-ondas que ela teria negociado. A vítima efetuou o pagamento via Pix de valor de R$ 500, para a conta indicada e os dados da referida conta também já estão à disposição da polícia. Uma terceira vítima foi também uma mulher, esta de 32 anos, que também foi à delegacia, relatando ter recebido mensagens pelo aplicativo do Instagram de um perfil de uma amiga, o mesmo nome das ocorrências anteriores, o qual é conhecida, é sua amiga, por volta das 19h30min também de sexta-feira. E é nas mensagens que a pessoa solicitou um Pix como pagamento de uma máquina de lavar. A vítima efetuou o pagamento via Pix no valor de R$ 1.600, para uma conta indicada, que após o pagamento e não obter o produto, percebeu tratar-se de um golpe. Já no dia 27, sábado, por volta das 15h, quem compareceu à delegacia foi o homem de 42 anos, relatando que também foi vítima de um golpe através do aplicativo do Instagram. A vítima teria negociado uma geladeira no valor de R$ 1.300, o qual, após o pagamento, ficou sabendo que se tratava de um golpe. Até o momento, foram quatro vítimas que procuraram a delegacia, mas até os agentes, a polícia, acham que podem ter mais vítimas que ter caído nesse golpe e, com a publicação dos fatos, podem procurar também a delegacia. O fato é que a gente tem que ter todo o cuidado nessas negociações, né, Rúdio? Mas por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.